e aí pessoal beleza aí essa é uma orquídea braçava o nome dela aqui eu comprei ela em uma feira de orquídea aqui na minha cidade faz tempo que eu tenho ela eu comprei ela e ela dá flor quase o ano inteiro a cada dois meses às vezes em seguida do outro sempre dando flor eu tirei ela do vaso tava num vaso plástico né e eu fiz um cachepô de sanção de campo e ela adorou aí encheu de raiz coloquei macadâmia casca de macadâmia né e ela adorou muita raiz forte e ela dá a cada dois meses ela tá dando flor e ela fica um pouco mais alaranjado ela fica um alaranjado mais forte ela tá bem amarelinha ela vai mudando a cor a coloração dependendo da época ela fica um pouco mais escura quase alaranjado e no momento ela tá um amarelo claro mas ela chega a ficar quando ela abre ela fica um pouco mais verde clarinha assim sabe depois ela vai ficando amarela e amarela ela passa para o alaranjado e é uma orquídea que é fácil de cultivo não precisa de muito não ela se adapta bem a qualquer lugar eu deixo ela na meia sombra e ela gostou da meia sombra